Mas afinal, quem são os maçons? Qual o seu papel perante os desafios da sociedade moderna? Nós, maçons, somos aqueles que estudam e se aprimoram individualmente. Mas não por egoísmo. Acreditamos que se cada um melhorar como um indivíduo, o coletivo também evolui. Lutamos contra os vícios internos, como por exemplo, as paixões ideológicas e o fanatismo. Quando se trata de questões morais, estamos sempre do lado oposto à injustiça, à ganância, à libertinagem, à crueldade e à tirania. A maçonaria tem como missão preservar bons costumes, ética, família e a liberdade total de consciência. Através da crença no grande arquiteto do universo, garantimos que todas as religiões estejam representadas. Mas como seres sociais, também enfrentamos os problemas do dia a dia. Por isso, precisamos evitar que nossas insatisfações desviem o foco das discussões em nossas reuniões. Defendemos nosso ambiente fraterno através dos valores norteadores da liberdade e tolerância. Por isso mesmo, não permitimos debates partidários ou religiosos. E para deixar bem claro e desfazer fake news, nos nossos templos, não tramamos conspirações para dominar o mundo. O que mais desejamos? Usar nossos ensinamentos e aplicar nossas ferramentas simbólicas pelo bem-estar social, ao combater a ignorância, praticar a justiça e trabalhar pela paz. Queremos, ao comemorar mais um dia do maçom, reafirmar nosso compromisso diante da sociedade. Estamos prontos para contribuir na construção de um mundo melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto